Porque a maquiagem, ela sempre foi, assim, uma profissão muito vasta. Você pode fazer a maquiagem artística, você pode trabalhar com televisão e cinema, você pode trabalhar vendendo produtos de maquiagem, tendo a sua própria linha, você pode trabalhar com a maquiagem, como palestrante de workshops, como maquiadora, você pode trabalhar com noivas, você pode trabalhar com debutantes, você tem várias áreas que você possa trabalhar. E hoje eu vou mostrar mais uma opção para você. Quando você é uma empresária da maquiagem, você não fixa só em uma determinada área. Até porque vai que tenham meses que você esteja sem atendimento social. Vai que você tenha meses que você não conseguiu vender nenhuma maquiagem. Você sempre tem que ter outras opções e ter um trabalho diversificado na maquiagem. Eu não estou falando para você fazer várias coisas. Ai, Kathleen, eu faço muita coisa. Eu faço cílio, eu faço micropigmentação, eu sou maquiadora, eu também faço depilação, eu também faço cabelo e eu também faço mecha. Eu não estou falando isso. Eu estou falando para você, na área da maquiagem, você se colocar como autoridade em diversas áreas. Isso vai ajudar você a nunca sair da área e, de fato, viver da maquiagem. Você pode dar curso de automaquiagem através do WhatsApp, através do Zoom. As alunas e as pessoas que aplicam isso começam a dar curso assim, ó. Eu sou do Rio de Janeiro, eu dou curso de automaquiagem para Salvador, eu dou curso de automaquiagem para São Paulo, eu dou curso de automaquiagem para Londres. Então, as barreiras foram quebradas. As minhas alunas que sempre olhavam só para a sua cidade falavam, Kathleen, mas espera aí. R$250,00 na minha cidade não tem como não. Isso aí não tem como não. Aí acabou. Aí, a partir de agora, nessa live, toda vez que você vai falar, na minha cidade não tem como, aí eu vou te responder. Mas quem disse que eu estou falando para a sua cidade? Eu estou falando para o mundo. Ah, mas na minha cidade não cobra. É, mas se você fizer pela internet, com a estratégia e metodologia, você vai ter aluno de todos os lugares do mundo. E a maioria dos maquiadores, quando estourou a pandemia, fez assim, ó. Eu vou parar, porque eu vou aglomerar, eu não vou fazer nada. Só que você pensa, se eu tivesse parado, quantidade de alunos que eu tenho na plataforma online, quantidade de seguidor que eu tenho aqui, e se eu simplesmente, na pandemia, ficasse assim, eu vou parar, porque agora eu não posso formar maquiadores profissionais, porque eu estou na pandemia, e eu vou esperar. Eu ia esperar um ano e meio. Não sei se tem gente aqui hoje que fechou a telha por causa da pandemia. Eu não sei se tem gente aqui que desistiu do seu sonho por conta da pandemia. Deixa eu te falar uma coisa. É um tempo muito difícil, que não tem nem palavras pra gente falar da dor que a gente tem sentido. Mas num tempo de dificuldade, é o tempo que a gente tem oportunidade de fazer diferente. Então, eu digo que eu sou uma pessoa, agora, totalmente diferente do que eu era antes. Prioridades, propósito, objetivo de vida. E isso você pode colocar pra fora, na sua distribuição de conteúdo. Quando você for falar do seu propósito, do seu curso de automaquiagem. Eu, eu vou dar um curso exatamente a você. Você tem um conhecimento, que você pode ensinar pra outra. E o motivo de você fazer isso, precisa ser um motivo além de você. Como assim? Se eu quero ensinar outra pessoa a se automaquiar, porque a maquiagem me fez bem. E eu quero fazê-la ficar bem também com ela mesma. Então, quando eu ensino automaquiagem pra outra mulher, eu quero levantar a outra mulher, eu quero ajudá-la, mesmo a distância, através do WhatsApp e através do Zoom, tá? Mas eu vou considerar que você fez um curso de maquiagem profissional e sabe sobre colorimetria, você sabe sobre visagismo na maquiagem, você sabe sobre classificação de olhos, você sabe sobre análise de pele, classificação, formato de rosto, sabe lábios, e já tem todo o conteúdo da preparação completa do maquiador profissional. Você domina isso. Se você não domina, você precisa fazer curso profissional. Isso é um erro que as pessoas têm, né? Fala assim, é porque eu já sou maquiadora há 10 anos, eu não vou fazer curso iniciante, não. Eu falo, é, mas se você não tem domínio da teoria, você precisa fazer o curso iniciante. Justamente pra pegar o que você não tem, até pra passar pra outras pessoas. Aí, beleza. Tenho domínio teórico, eu tenho domínio disso, já tenho experiência e agora eu vou ensinar online. Quando você for ensinar online, primeiro você tem que saber o que mudou em você na automaquiagem. Tem gente que gosta da automaquiagem mais pra pele madura. E fala, ah, Kathleen, olha, eu ficava na internet vendo tutoriais, não tinha uma pessoa de pele madura. Eu passava uma dificuldade. Então, eu resolvi criar um curso de automaquiagem depois dos 40 anos. Porque eu senti que as pessoas não falam sobre base de média baixa cobertura, eu senti que as pessoas não ensinam técnicas pra olhos caídos, eu senti que as pessoas não fazem isso. Então, eu vou fazer uma automaquiagem direcionada pra esse pessoal. É importante você ter um direcionamento de quem é a pessoa que você quer ajudar. Você pode ajudar todo mundo? Não. Você vai escolher uma pessoa que conecte com a sua história. Conecte com você. Vocês não podem botar na bio, assim, automaquiagem pra melhorar a sua autoestima. Para com isso. Pode parar com isso. Por quê? Treina a coisa que você tá dizendo pra pessoa que tá te seguindo, falando, pô, você não tem autoestima. Primeiro, se eu entro no Instagram, a pessoa fala, automaquiagem pra elevar a sua autoestima. Eu já olho e falo, mas eu tenho autoestima ótima. A pessoa acha que sabe se automaquiagem, gente. As pessoas acham que está certa aquela automaquiagem dela. Aquela sobrancelha daquela maneira. Aquela sombra que ela tá usando daquela maneira. Quem mostra que aquilo não tá certo? Você, através dos conteúdos. Mas se você colocar na bio, logo isso, eleve a sua autoestima com a automaquiagem, que é o que todo mundo faz, você já tá dizendo pra pessoa que acabou de se seguir. Você não tem autoestima. E as pessoas não gostam disso. O que é o importante pra vocês na distribuição de conteúdo, e quando vocês forem vender o curso de vocês, é que o que o seu cliente passa, você já passou. Por que vocês compram curso comigo? Porque eu já passei pelo que você tá passando hoje. Então, eu prefiro comprar algo que alguém já passou e venceu, pra eu vencer mais rápido. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Então, assim, você pode fazer curso de maquiagem, vocês, né? Vocês podem fazer curso de maquiagem em todos os lugares do mundo. Mas vocês vão fazer curso com alguém que você se identifica. A não ser que você vá pra uma grande instituição que você nem sabe quem é o teu professor. Mas, se você pode escolher, você vai se escolher por afinidade. Você vai escolher por propósito. Ah, eu escolho pela grade do curso. Tá bom, você escolhe pela grade do curso também. Mas quantas vezes a gente compra um curso pela grade, e aí a pessoa ensinando, a gente não consegue nem ouvir a voz da pessoa. Não adianta. Não adianta escolher pela grade. Tem que ter afinidade com a pessoa que tá dando aula. A automaquiagem, mais ainda. Eu não vou fazer curso de automaquiagem com uma pessoa que eu não tenho uma afinidade. Eu não vou ser maquiada no dia do meu casamento com uma pessoa que eu não tenho afinidade. Não vai. Então, assim, isso é algo pra você se considerar, essa empatia com a dor da outra pessoa e verdadeiramente ter interesse em passar isso pra ela, tá? Criei esse curso de automaquiagem. Como que eu vendo? Como que eu vendo? Porque eu sei que vocês querem vender curso de automaquiagem pra dar aula no Zoom. Como que você vende? Você vai ficar pelo menos aí um mês passando conteúdo sobre o mesmo tema, tá? E eu digo pros meus alunos que o certo são sete vídeos por semana. Mas você vai falar, é muita coisa, não dou conta. Então, você foca e faz o que você pode em vídeo semanal, tá? Mas não fica mudando muito o tema. Você só fica no mesmo tema, repetição. Você fica um mês fazendo isso. Quando as pessoas começarem a falar quanto que é o curso, pô, você tem curso? Você tem curso de alguma maquiagem pra pele negra? Você tem curso? Porque você tem que trazer os seguidores primeiro pra você, pra depois você vender. Qual é o erro da grande maioria? A pessoa vende numa rede social que não foi preparada pra aquilo. Aí, quando ela faz, vamos dizer, a venda dela na live, só quem tá assistindo, o vizinho, o tio, aquela amiga que nem gosta tanto de você, ou o amigo do curso de maquiagem que tá só olhando ali pra bater palma pra você, e não tem nenhum cliente. Nenhum. Porque você vendeu na hora errada. Você só pode vender teu com maquiagem quando as pessoas começarem a implorar. Por favor, abre o curso que eu quero comprar. Aí você sabe que você vai vender. Eu tenho até uma metodologia na empresária que eu falo, se a pessoa, ninguém tá perguntando nada pra você no direct, você não está impactando a pessoa. Vamos rever os seus conteúdos. E na mentoria eu tenho que rever o conteúdo. Se ninguém tá te perguntando nada, interagindo com nada, você tá falando pra pessoa errada. Não tem como. Não tem como você falar e a pessoa não te mandar um texto, mandar alguma coisa. É porque você tá fazendo alguma coisa errada e a gente tem que rever antes de abrir a venda. E qual é o problema? Isso não é só no mercado de maquiagem, não. No marketing digital. As pessoas fazem o processo pela regra, fazem o passo a passo. Ninguém pediu nada pra vender, aí abre pra venda, vende zero, fica frustrada e desiste. E não é dessa maneira. Não é dessa maneira. É uma repetição, tá? E sabe por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu mentoro alunos, né? Então, meus alunos, quando chegam e vendem zero, chegam já deprimidos pra mim. Aí eu falo, não fica assim, não. Porque alguma coisa tava errada nessa estratégia. Porque a primeira coisa que a gente faz, e tá errado isso, é falar, na minha cidade, ninguém me valoriza. Gente, é muito fácil falar isso. Que na tua cidade ninguém te valoriza e que você não é valorizada. Mas a gente nunca fica indo numa posição assim de vítima. Nunca. Na empresária, na maquiagem, a gente não fica. Eu pego e eu vou reavaliar. Eu olho e falo. Isso aqui tá faltando. Isso aqui tá faltando. Não criou empatia. Não tá bom isso aqui. Nunca a gente vai aceitar uma posição de derrota e de vítima. Nunca. Então, esse já é um princípio nosso, sabe? A gente vai reajustar. Até porque eu já vendi zero. Duas vezes. Já vendi zero. Eu olhei e falei, o que eu fiz? O que eu fiz aqui de errado? Não é o mundo que tá errado. Sou eu. Eu que preciso olhar pra mim e ver o que eu fiz de errado. Tá? E muita gente já vem com aquele papo assim. É, Kathleen, mas olha. Tá muito difícil. Não vai dar, não. Olha quantas pessoas. E assim, isso até acalma o nosso coração quando a gente erra, né? As pessoas falarem, nossa, mas tá difícil pra todo mundo. Mas esse negócio de tá difícil pra todo mundo, eu, como filha de Deus, eu não aceito pra mim. Porque eu creio na palavra. Então, eu não aceito esse tipo de coisa na minha vida. Então, a forma que eu penso, gente, é essa minha mentalidade. Eu não tô falando que vocês precisam ter essa mente, mas eu sou assim. Por isso que eu não aceito. E aí, voltando. Voltando pra história da automaquiagem. Quando você lançar, eu não tô falando pra você gravar curso online. Eu não tô falando pra fazer nada disso. Você vai agendar com ela uma reunião no Zoom. Zoom é uma plataforma que você fica olhando pra pessoa diretamente. Você fica com ela quatro horas dando uma consultoria pra ela. Quais produtos você tem aí? Ah, tá. Ah, você não tem produto? Qual que você tem? Vamos misturar essa cor com tal cor. Agora eu vou fazer análise visagista do seu rosto. Aí você vai e faz uma folhinha. Prepara tudo sobre essa cliente. Anota a lista de material toda pra ela. Indica todos os produtos. Quem já é afiliado, já vende produto pra essa aluna. Então, um curso de automaquiagem, que seria 250 por cliente, ele vai ser muito mais, porque você ainda vende produto. Isso com uma pessoa. Hoje a gente tem alunos que estão fazendo mentoria com 10, tá? Eu, sinceramente, eu faria no Zoom com 6. 6 alunos, né? Mas você já fez o cálculo? 6 vezes 250, quanto dá? Aí você pode dar a gravação pra aluna, que presencial não tem. Então, entre presencial e online, eu sempre vou preferir o online pra automaquiagem, por conta disso, que ela vai ver várias vezes. Automaquiagem esquece tudo. Se maquiador esquece, pensa uma cliente. Esquece tudo. Então, ela pode rever, ter todas as anotações, e você pode dar uma mentorinha de 30 dias pra ela, pra ela poder comprar os produtos. Enfim, o bom do... do Zoom, é porque você tem a gravação, você não precisa gravar um curso online, e você faz pelo seu celular. Então, eu tenho algumas alunas que fizeram pelo WhatsApp mesmo, tá? E você grava a tela do seu celular. O legal é isso, é você saber que você não precisa ter todo um cenário, você precisa ter muita coisa, você só precisa ter a boa vontade de ensinar o seu conhecimento pra alguém. tem muita aluna que dá cursos de automaquiagem para a cliente se arrumar no dia dela. Então, se não pudesse encontrar a noiva, eu poderia dar um curso de automaquiagem pra essa minha noiva hoje, pra ela se maquiar sozinha. Isso é uma coisa que nem fui eu que criei, foram os meus próprios alunos. Começaram a fazer isso, e lá dentro da empresária, alguns alunos estão fazendo. Eu não inventei isso. Através da metodologia que eu passei, os meus alunos começaram a inovar. Então, como vocês viram a Patrícia, a Patrícia está dando aula de automaquiagem para as mulheres que trabalham em supermercado. Meus alunos, através da metodologia, começaram a criar o seu próprio caminho. O importante, o importante é não estar aqui nessa live hoje, ouvir tudo isso, e não colocar de verdade no seu coração, falando, cara, eu vou fazer isso. Porque, se você ficar só no ir pros outros não é pra mim, você nunca vai fazer nada. Então, a gente sempre começa com o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje? Ah, eu não tenho nada, Kathleen, eu não tenho nada, porque eu ainda nem sou maquiadora. Então, você vai correr para ser maquiadora. Correr para ter esse conhecimento, absorver conhecimento, para que você possa passar para alguém. Às vezes, você está fazendo a estratégia errada, porque o local, né, e o conteúdo não estão no momento certo. Por exemplo, vou dar um exemplo sobre o momento que ela tocou nesse assunto. Eu amo ensinar marketing digital, tanto que no meu curso empresário da maquiagem tem muito marketing, tem todo o fundamento para você trabalhar online. Só que eu tenho uma vontade muito maior com vocês. Muito maior. Só que não é momento ainda. Por quê? Porque vocês ainda não são maquiadores. Eu preciso que mais maquiadores sejam formados. Vocês precisam ter conhecimento teórico, fundamento, para que depois vocês façam o que a gente faz. Né, trabalho com maquiador profissional que forme maquiadores profissionais no mercado. algumas alunas minhas eu já falo, olha, você já começa a ensinar marketing para maquiadoras, porque vocês já estão no ponto. Mas você que está começando, gente, é de passo em passo. Eu não posso chegar para uma pessoa que está iniciando do zero, nunca gravou um vídeo, tem vergonha dos stories, chegar para ela e falar, cara, você vai lançar curso online, vão entrar 500 pessoas de uma vez só. Você fala isso para uma pessoa, a pessoa cai aqui, do chão. Então, não é assim. De passo em passo. mas a gente vai em frente. Mas o meu coração é que você chegue lá. E é muito importante você ter um mentor que queira de verdade que você cresça, que não seja uma pessoa que fique retendo. Então, por isso que eu estou ensinando aqui para vocês, vocês precisam já começar a visualizar um caminho lá na frente, por mais que demore dois anos, né, para você, sei lá, chegar lá, mas que você comece agora, né? O tempo, ele é muito importante para mim, assim, você fazer o processo mais rápido. Mas o tempo também de experiência e de maturidade não vem de um dia para a noite. Você não é maquiador em um dia. Não, não é assim, gente. Você tem que aprender o nome dos produtos, você tem que aprender o nome das técnicas, você tem que aprender do universo, você tem que testar produto, você tem que borrar, você tem que errar e vai crescendo, a medida, né, você vai passando por isso. Esses erros você vai ensinar no seu curso de automaquiagem. Como não borrar o batom? Como borrar o batom e acertar? Mas para você ensinar isso no seu curso de automaquiagem, primeiro você tem que ter errado. Primeiro você tem que ter passado por perrengue, até para que a sua história conecte com a sua aluna. Uma pessoa que nunca errou, uma pessoa que só tem tudo no caderno, como que vai ensinar a sua aluna de automaquiagem os truques? Como que você vai ter esses truques e essas dicas se você nunca errou, sabe? Catlin, eu não preciso saber mais nada do Zoom, é só ligar a câmera? Sim, é só você ligar a câmera e ficar quatro horas com a cliente. Passo a passo que você vai dar de aula. Qual o passo a passo? Começa com a preparação de pele, fala qual é o tipo de pele dela, com a textura da pele dela e tudo que você falar para o seu cliente você está anotando no seu papel. Anota no papel. Depois você fala para ela, agora você vai passar a base. Se são seis alunos dando aula junto, todo mundo passa a base junto. Aí você fala você que tem uma pele mais oleosa e mora no São Paulo, você vai usar tal produto. Você que tem a pele mais assim, você vai usar tal produto. Você vai usar tal produto. E aí você vai anotando que cada aluno deveria ter de passo a passo. Eles usam o que eles têm, mas você anota qual é a sugestão de produto. Eu gosto que vocês tenham um curso de automaquiagem também que de repente fique vendendo sempre, que as aulas já estão gravadas. Mas esse curso você já tem que estar com mais experiência. Aqui, como vocês são meus seguidores e ainda não estão na empresa da maquiagem, eu não vou dizer uma coisa mais difícil. Porque para ter aula gravada você tem que ter mais conteúdo, escrever, roteiro, gravar. Então, assim, meus alunos fazem aulas gravadas e ficam vendendo também. Eu estava até com uma aluna ontem que o curso de automaquiagem dela é gravado. Ela vendeu na primeira dela ontem. Ontem ela estava me falando, né? 25 cursos. No segundo lançamento vendeu 30. Era gravado. Ela não fez ao vivo, não. Só que ela é uma aluna empresária. É diferente. Quando você não tem nada de conteúdo, você precisa criar do nada, é muito melhor fazer um improviso ao vivo do que você fazer uma aula gravada. Tem gente que não vai conseguir chegar e falar Olá, boa tarde. Boa tarde não. Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje a gente vai ter aula sobre olhos rasos. Nessa aula você vai aprender a teoria e o fundamento de como aprofundar essa pálpebra que não tem côncavo. Sabe? É mais difícil. É mais difícil. Mas não é impossível, né? Meus alunos fazem gravada também. O zoom é perfeito. Por que o zoom é perfeito? Mais um motivo. Se você gravar as aulas e depois você mudar o nicho, vamos supor que seu auto maquiagem é para pele negra. Do nada você quer mudar. O seu curso vira auto maquiagem em foco dos olhos. Aí você está cheio de aula gravada que não faz nem sentido. Até porque você no princípio você não sabe a sua estratégia certa, né? Você vai mudando. Então eu sugiro ao vivo para que através das dúvidas das suas alunas você saiba o que você é melhor. Você é melhor sobre auto maquiagem intacta? Você é melhor na auto maquiagem para pele madura? Você é melhor na auto maquiagem para quem usa óculos? O que você é melhor? Você só sabe fazendo. Então faça ao vivo para depois gravar. Então esse negócio do Instagram legal também. Você pode fazer um Instagram privado e lançar seu curso de auto maquiagem no Instagram privado. Só que eu acho que em auto maquiagem a pessoa tem muita dificuldade. Eu não acho bom ela ficar só numa live assistindo e anotando, sabe? Eu acho que o Instagram privado para mim seria bônus de auto maquiagem. Eu colocaria as minhas alunas do Zoom ali para elas terem acesso a conteúdos e lives e stories específicos para elas para as minhas alunas. Mas eu não faria o curso no Instagram porque auto maquiagem não é igual vocês maquiadores. A pessoa precisa ter olho no olho e passo a passo você olhar para a mão dela e falar esse pincel está errado. Não é esse pincel. Esse pincel é sintético. Esse é natural. Então ela precisa desse contato na minha concepção, tá? Minha concepção de auto maquiagem. Então eu faria o Instagram privado só para ser o complemento. No Zoom ou no WhatsApp você escolhe a plataforma ou o Google Meet. Eu prefiro o Zoom porque o Zoom para mim grava ai gente eu acho o Zoom mais fácil. Uma vez eu dei aula pelo Google Meet com as empresárias da maquiagem a gente não gostou. Nem eu nem minhas alunas a gente não se adaptou. Mas o Google Meet é mais barato. Todas as vezes que vocês pensarem assim eu tenho vergonha de fazer vídeo para os stories pensam o seguinte você tem vergonha por alguns motivos. Primeiro que você nunca foi desafiada a fazer talvez você ainda não tenha conhecimento necessário ou talvez você só tenha pessoas que se seguem que são familiares. Gente a pior coisa não é fazer stories para o desconhecido é para fazer para o conhecido. Já parou a pensar nisso? A gente não se preocupa com o que o outro da internet que a gente nem conhece vai falar. Nossa preocupação maior é com o que os conhecidos vão achar disso. Então quando você decide ser maquiadorista profissional acho que o maior ato de coragem nosso é chegar e falar para os conhecidos que talvez não aprovem é falar eu vou ser maquiadora. Eu acho que esse é o ato mais corajoso. Chegar na internet e falar para um monte de gente que você nem conhece que você é maquiadora para você não é difícil. Difícil é falar para quem você conhece. Vocês vão entender o seguinte a maquiagem ela é uma profissão mas esse negócio da mente estar aberta e preparada para isso é o mais importante. Assim a gente tem que cuidar muito de ambiente porque a aluna de automaquiagem no Zoom tem uma que é mais devagar tem uma que é mais rápida uma é empresária a outra tem uns produtos mais simples você tem que criar um ambiente bom e confortável para que todas as mulheres consigam se automaquiar juntas e também aceitem esperar um pouquinho a outra que ainda não terminou o corretivo. Isso é até um tema de como ministrar curso de automaquiagem eu falo sobre isso você tem que trazer um ambiente que as mulheres possam se abrir e ficarem confortáveis em falar até os produtos que ela tem. Muitos cursos de automaquiagem algumas pessoas ficam intimidadas de mostrar o seu produto eu já passei muito por isso de ver não eu como aluna mas eu vendo e aí eu falava para a aluna olha esse seu produto é maravilhoso você consegue usar ele porque vamos supor que a gente está em um ambiente uma sala de aula todo mundo começa a tirar Diola, Lancome Chanel a outra que está com alguns produtos da Lusance ou alguns produtos mais simples vai falar não vou tirar meu material aqui então isso de você quando der curso de automaquiagem você trazer um ambiente confortável e mostrar que você se importa igualmente com todas as pessoas que estão ali e não tem favoritismo porque uma tem mais outra tem menos isso são sabedoria sabe que você vai adquirindo ou algumas pessoas já tem isso desde casa que você tem que cuidar de todas as pessoas do curso de automaquiagem até porque todo mundo ali vai te indicar desde a pessoa que tinha zero produto ou a pessoa que tinha muito produto a indicação ela vai vir forte e às vezes aquela pessoa que você acha que vai te indicar muito que é influência que é blogueira não tem força nenhuma e aquela outra que você não dizia nada que essa pessoa ia te indicar tanto ela é tão bem relacionada ela é tão querida pelos familiares e pelas pessoas te indica um caminhão de gente então nessa minha trajetória dando aula eu vi muito isso trate todos iguais nunca desmereça uma pessoa pelo formato de rosto que você não sabe visagismo ainda quando você estudar visagismo você vai ver o quanto que os traços e as linhas e as formas falam algo para a gente e às vezes a gente está lendo uma coisa que não é a verdade que a pessoa tem muito mais do que aquilo enfim você como maquiador você lida com o público então ter vergonha dos stories é uma barreira que você vai conseguir vencer mas antes dessa barreira ser vencida você não pode ter medo de pessoas pessoas você precisa querer ajudar as pessoas porque o que eu estou ensinando aqui é você usar uma ferramenta que é o zoom para ajudar alguém se auto maquiar é isso que eu estou falando e você vai como consequência ganhar dinheiro com isso mas o antes é ajudar alguém através da internet a se auto maquiar sozinha e a consequência eu vou ganhar com dinheiro você não precisa se maquiar junto o que eu faço eu Kathleen gosto de prestar atenção na minha aluna então eu faço alguns pontos junto tipo marcação de contorno eu faço junto mostro marcação de delineado eu mostro porque a pessoa faz delineado sem uma demonstração sobre decor então como que faz a sobrancelha eu mostro alguns pontos tanto que quando eu termino o curso de auto maquiagem eu estou toda estranha porque eu mostro aqui você que tem olho fundo eu vou fazer aqui para olho fundo você que tem olho raso é esse lado aqui então eu saio toda troncha mas eu mostro os movimentos e eu mostro a técnica não fico preocupada em ficar bonita eu fico preocupada em ensinar então eu mostro os movimentos mas eu nunca encosto na cliente presencialmente eu já dei muito curso presencial de auto maquiagem eu nunca encostei na cliente eu nunca acertei um erro eu mostro ela como acertar aquele erro vamos supor que ela borrou tudo fez um delineador borrou tudo embaixo eu falo pego o cotonete tiro o excesso queijinho pego o queijinho agora corretivo laranja agora puxa aí ela fica me ajuda me ajuda corretivo laranja pode pegar isso agora limpa aqui assim puxa isso mesmo deu certo agora o pó isso agora selou agora pode fazer de novo aí a lula fica meu deus a lula fica passando mal eu não encosto eu não faço por ela ela vai fazer sozinha o objetivo é eu ensinar então eu não faço então gente aula presencial as pessoas não se sentem mais seguras é um mito isso eu posso falar hoje depois de 3 anos de ensino online e presencial eu fiz 10 anos de presencial a pessoa do online é muito mais segura que o presencial no presencial primeiro a gente não consegue memorizar a gente tem problema de foco de atenção com conversa com parada com lanche a gente fica cansada às vezes a gente não está num dia bom faz o curso num dia péssimo maquia pessimamente mal fica insegura gente eu já passei por isso várias vezes eu já passei por aluno jogar pincel presencialmente e falar eu não consigo hoje e eu falar vai pra casa descansa às vezes você não está num dia bom então presencialmente você fica mais insegura do que online porque online você tem um tempo de maturidade e mentorada nos erros e só faz online que é muito compromissado também então assim até na auto maquiagem a aluna de auto maquiagem online ela é melhor que presencial você pode até dar curso presencial ontem eu dei um VIP mas eu só dou pra quem já é meu aluno online porque se eu desse o curso que eu dei ontem pra alguém que não é meu aluno online não ia dar conta e eu falo isso porque eu já fiz isso muitos anos já tive muitos anos de dar curso VIP presencial a pessoa sair daqui e falar eu preciso do online é impossível eu aprender presencial a insegurança ela não é derivada do tempo e do presencial a insegurança é a ausência de resultado seu se você está presencialmente e você maquia cliente você não é insegura se você está online e maquia cliente você não é insegura agora se você não tem nenhum resultado só investe zero resultado você é insegura por que você é insegura? porque ninguém nunca você não tem uma prova de que você consegue fazer você precisa de uma prova olhar para a cliente e falar eu que fiz isso aqui fui eu você precisa de prova e melhor uma prova dela falando durou o dia inteiro nossa eu estou linda nunca me senti tão linda na vida esse é o depoimento que você precisa ouvir repetidas vezes sua segurança eu já fui pessoa insegura já tive baixa autoestima já tive momentos muito difíceis no início da carreira quem é que me trouxe a segurança? a própria maquiagem as minhas clientes minha mentora que era minha mãe falava direto nossa você é muito didática nossa Kathleen você nasceu para dar aula nossa você é muito boa mas a minha insegurança só veio só saiu quando os meus alunos falaram eu nunca maquiei desse jeito eu hoje sou maquiadora aí a minha insegurança ela vai saindo porque eu tenho prova do que eu estou fazendo e tudo na vida é assim quando eu comecei a estudar marketing digital não é que eu era insegura eu não sabia o que era marketing digital eu não sabia de distribuição de conteúdo eu não sabia nada disso mas eu não era insegura aí o que eu fiz? eu fui estudei tudo gratuito falando de marketing digital para uma coisa nova não tem nada a ver com maquiagem aí eu fui e aprendi o que eu fiz? lancei minha primeira versão do método Kathleen Guerra online a distância você vai me perguntar você estava insegura? claro que eu estava eu sei lá sabia se as minhas alunas iam ter resultado ou não eu não sabia mas eu tive que fazer então não é a falta de conhecimento é a falta de resultado porque aí eu tive resultado quando eu tive resultado a Hotmart que é a plataforma que a gente bota o curso me ligou a Hotmart me ligou e falou oi, tudo bom Kathleen? eu falei meu Deus o que eles estão me ligando? você teve um resultado espetacular como iniciante a gente está te convidando você pode vir aqui em Belo Horizonte fazer um curso de marketing digital de graça dentro da Hotmart? falei meu Deus eu vou 23 de fevereiro de 2018 eu estava lá na Hotmart em BH quando eu cheguei lá tinha uma mesa de gente de marketing digital e eu maquiadora eu falei o que eu estou fazendo nesse lugar? mas eu já tinha tido resultado olha como é que o resultado vem na frente do que é a nossa insegurança falei meu Deus eu não posso nem abrir uma pergunta sabe um lugar que você não pode nem fazer uma pergunta porque a sua pergunta vai ser tão idiota porque você não sabe nada? era eu conheci todo mundo da Hotmart o CEO aí na mesa todo mundo falando inteligente todo mundo falando de coisas de pixel e de tráfego e eu não sabia nem os nomes e eu estou me colocando no lugar de vocês vocês imaginam vocês estão em um lugar que todo mundo fala bonito Dior Mac mistura blindagem usa produto em óleo usa produto em silicone e você está assim só olhando aí você vai lá aí você vai lá como eu vende uma maquiagem de 250 sem saber nem o que é silicone e óleo aí você só fica assim peraí alguma coisa eu estou fazendo certo e esse povo aqui que não está trabalhando está fazendo errado aí gente eu estava lá na turma sério eu não podia perguntar nada porque eu não sabia nada a única coisa que eu fiz de pergunta no curso tinham oito pessoas na mesa foi assim como que trocava o e-mail do usuário na Hotmart como que troca o e-mail aqui se eu quiser mudar o acesso para o meu aluno foi a única pergunta que eu fiz eu não sabia nada e no final do curso eles vieram dar uns parabéns e as pessoas que tiveram mais resultado iam ter uma aula individual com um especialista do Hotmart Day e todo mundo falando difícil e aí eles começaram a falar os resultados então vamos começar os resultados o produto da Kathleen Guerra empresária da maquiagem fez o faturamento tanto e foi o maior produto dessa mesa aí eu eu gelei falei eu fiz de um faturamento maior que todo mundo aqui que fala bonito então eu não vou ficar insegura mais não não sou mais insegura não todo esse povo que fala bonito que eu não entendo nem o que eles estão falando e eu maquiadora lancei um curso de maquiagem ensinei o pessoal a distância não vou ficar mais insegura não e daí gente eu comecei a ficar realmente mais segura fiz esse curso fiz outros mas eu quero dizer o seguinte você precisa ter resultado o resultado ele vai falar mais do que você a gente precisa realmente ser carta viva a gente precisa gerar valor nas pessoas a gente precisa ter prova do que a gente fala tanta gente que ensina a vender e nem vender um curso ai gente é muita gente fake na internet temos que ser de verdade temos que ter resultado porque a insegurança cai por terra então as vezes você não sabe maquiar ainda do jeito que você vai maquiar mas se você já está tendo resultado dinheiro para comprar mais maquiagem você não é uma pessoa insegura vocês precisam aprender vocês precisam ter propósito ajudar as pessoas isso aqui a placa e qualquer coisa que venha na tua vida vai ser uma consequência de algo que você já estava fazendo pelas pessoas e quanto mais você ajuda uma pessoa na automaquiagem você vai receber referente àquilo se você ajuda 10 pessoas você vai receber referente àquilo se você ajuda mil pessoas se você ajuda 5 mil pessoas você vai receber referente àquilo quanto mais abundante você é você vai receber referente àquilo em porção dobrada eu quero que vocês saibam gente que quando vocês falam para mim assim mas na cidade a minha cidade ninguém me valoriza isso dói o meu coração porque eu sei que isso é um mito é uma mentira que você está ali só olhando para aquelas pessoas sendo que tem um mundo inteiro para você através do seu celular e eu fico de verdade incomodada por isso que eu faço podcast eu faço vídeo eu faço live porque hoje talvez você nessa live você falou cara mas isso é muito grande para mim daqui a dois anos isso vai ser normal todo mundo vai estar fazendo isso online todo mundo vai estar pelo celular já está acontecendo isso e você não vai ficar para trás pelo menos hoje eu tenho uma missão aqui não deixar você no escuro eu trouxe assim um um abri o olho ó existe esse caminho existe para você chegar lá o que você tem que fazer ter resultado